What's up, learners? Rapidinho, rapidinho, tá chegando! O desafio do inglês está chegando, hein? No dia 4 até o dia 10 de fevereiro, aqui neste canal, você vai ter todos os dias vídeos com desafio em inglês pra você cumprir. Será que você vai conseguir? Será? Se inscreve no canal, ativa o belzinho, dá um tapa nas orelhas dele pra você não perder nenhum desafio. E aproveita e me segue lá no Instagram, porque nós teremos lives todos os dias lá, falando sobre o desafio. E eu vou fazer... Ih, eu uso a pavó aqui, mas que isso? Meu Deus do céu! Enfim, a live vai ter lá no Instagram, porque eu vou fazer esse desafio junto com vocês também. E eu quero saber quem é que está fazendo, hein? Desafio do inglês. Serão sete dias de conteúdo direto. Os sete dias que estão chegando, dia 4 até dia 10 de fevereiro, assista e cumpra os desafios. Você vai aceitar ou vai arregar o meu desafio? Eu sou o Júnior Silveira, sou o professor de inglês online. Estou aqui no parque de novo, porque estou enxotado do estúdio. Hoje eu trago pra vocês a música I Don't Wanna Miss A Thing, da banda Aerosmith. É isso mesmo, Aerosmith. Nada de falar Aerosmith, Eddie Smith, Aerosmith. Beleza? I Don't Wanna Miss A Thing. Vou ensinar pra vocês como cantar direito o chorus, que é o refrão, ok? E a tradução eu não vou dar. Vocês vão ter que se virar aí depois e procurar na internet. Vocês vão me ensinar a cantar, a pronúncia e tudo mais, right? Mas antes disso, deixa o like nesse vídeo pra ficar feliz. Inscreva-se no canal, ativa o bellzinho, me siga aí nas redes sociais pra todo mundo ficar feliz, eu também. E vamos lá! A primeira parte do refrão começa assim. I don't wanna close my eyes. Ó, I don't wanna, I don't wanna close my eyes. I don't wanna. Wanna você sabe que nada mais é do que a abreviação de want to, certo? Então seria I Don't Want To Close My Eyes. Mas na música, na melodia, fica melhor I Don't Wanna Close, né? Então bem rápido. Assim, ó. I don't wanna close... I don't wanna close my eyes. I don't wanna close. E continua assim, ó. I don't wanna fall asleep cause I miss you, baby. Mais uma vez. I don't wanna fall asleep cause I miss you, baby. Olha o Don't Wanna de novo, né? I don't wanna fall. Prolonga o som do A, beleza? I don't wanna fall. E pega o L do fall e já junta com o A do asleep. I don't wanna fall asleep. Aí parece que é uma palavra só, né? Fall asleep. Mas na verdade são duas. I don't wanna fall asleep. E você tem aí a palavra cause, que é a abreviação de because. I ia ficar estranho na melodia, né? I don't wanna fall asleep because I... E esse apóstrofe D que você tá vendo aí, ó. E esse apóstrofe D que você tá vendo aí, ó. No I'd, né? É... Significa o would, né? I would. É a mesma coisa. Então, pra recapitular essa parte, ó. I don't wanna fall asleep cause I'd miss you, babe. Cause I'd miss you, babe. Cause I'd miss you. I'd miss you, né? I'd miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. E aí tem a repetição, né? I don't wanna miss a thing. Tem muito don't wanna nesse refrão, né? Vamos pra próxima parte. Tem o cause, né? Que eu já falei. Cause even when I dream of you. Cause even when I dream of you. Cause even when I dream. Você consegue cantar essa parte rápido? Ó. Cause even when I dream. E depois você pega esse of. A pronúncia é of. Com som de V. Não, não, não. A pronúncia é V. Mas tem um F. É V. A pronúncia é V, beleza? Cause even when I dream of you. Of you. Na canção parece que o Stephen Tyer canta. Of you. Pode variar, dependendo da melodia. Você pode escutar um you. Você pode escutar um ya. Você pode escutar um... Sei lá, qualquer coisa. O nome dela é. Mas escuta várias versões dessa canção ao vivo, em estúdio. Que você vai perceber variação aí nos sons. Mas é a mesma coisa, tá bom? Cause even when I dream of you. The sweetest dream we'll never do. The sweetest dream we'll never do. The sweetest dream. Ou the sweetest dream. Ou seja, você tem aí sweet, que é doce, né? Alguma coisa do tipo. Sweetest é superlativo. Os mais doces, né? O mais doce. Aqui no caso ele diz... Se refere a sonho, né? Então o sonho mais doce. Os melhores sonhos, nesse sentido, né? Então... The sweetest dream we'll never do. The sweetest dream we'll never do. I'd still miss you, baby. E aí volta no I'd, né? I'd still miss you, baby. I'd still miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. Então eu estou passando aqui a forma mais simples, mais rápida e fácil pra você sair cantando esse chorus hoje. Tá bom? Então, agora que você pegou aí as principais partes do chorus, que é o refrão de I don't wanna miss a thing, está na hora de você me dar um tostão da sua voz e cantar direito junto comigo o refrão dessa canção, dessa banda maravilhosa que eu gosto muito. So, are you ready? Let's sing along. Mais uma vez, deixa o like pra ficar feliz, inscreva-se neste canal, compartilha com os amigos. Mostre para os seus amigos, fãs de Aerosmith, Aerosmith, ou que gostam dessa música. Mostre pra todo mundo, porque você vai ajudar não só o Júnior a crescer aqui e continuar esse trabalho com o inglês, o trabalho de inglês no Brasil, mas você também compartilha conhecimento no idioma pra mais pessoas. Sou Júnior Silveira, professor de inglês online, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo um comentário e sugestões para próximas músicas que vocês querem que eu cante, ensine a cantar direito aqui neste canal. So, that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se de todos vocês, see you around. Bye. So, that's it for today.